E aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Magdiel Sampaio. Galera, vou mostrar pra vocês aqui o que acontece no dia-a-dia do nosso serviço aqui. O cliente chegou aqui com essa bróis pra fazer o motor. Diz que a moto tinha um barulho estranho na máquina, mas tava bacana, dava pra rodar. Aí de uns... uma semana pra cá o barulho aumentou, disse que fez uma zoada feia no motor. Aí o barulho tipo aumentou e ele continuou rodando, né? Aí até que ele pegou e trouxe aqui na minha piscina. O que acontece? Eu abri aqui, pistão, segmento, pra fazer uma verificação. Tudo certo. Comando de válvula, corrente de comando. Aí quando eu fui passar pro pistão, descobri que o pistão tava assim, ó. Olha só o estado do pistão. Bem danificado. Aqui é o famoso pistão trelando. Pistão batendo saia, canelando. Galera chama por vários nomes. Então eu deduzi que o defeito dessa moto era só esse pistão trelando, certo? Esse pistão ralado. A biela não tem nenhum defeito, não tem folga. Tá perfeita. Aí, o que acontece? Vocês vão ter uma surpresinha até boa. Só pra vocês verem aqui como é que é o sistema do que aparece pra gente. E como a gente tem que ter cuidado na hora de for fazer o serviço. Porque senão... Pode gastar duas vezes o valor. O que acontece? Aí eu abri essa tampa daqui, ó. Da polia. Só pra mim fazer uma verificação, né? Por ele dizer que o barulho da moto era estranho. Aí eu fiquei meio em dúvida de acreditar que o problema era só o pistão, certo? Aí quando eu abri aqui... Olha só pra o que eu me deparei. Vocês estão vendo aí o estado desse volante aqui? Olha só. Olha o estado desse estator, galera. Esse aqui é a gente rir pra não chorar. Os parafusos soltos. Ó. O... A fiação aqui do cobre. Do estator. Tudo solto. Tipo assim. Se eu não tivesse abrido aqui. Se eu não tivesse verificado aqui, galera. Eu teria montado a máquina. Pistão, segmento, normal. É tipo assim. Ia ser um gasto bem enorme depois, né? Se eu não tivesse feito essa verificação. Aí... Aproveitei também. Abri essa outra tampa aqui da... Da embrenhagem. Olha só. Pra verificar... Pra verificar... Essa peneirazinha do óleo. Que é muito importante no sistema de lubrificação. Geralmente quando a moto tá ralando o pistão. Que nem o caso aqui é dali. Que tá com o pistão ralado. Geralmente pode ter também alguma interferência na lubrificação da moto. Certo? Aí quando eu abrir aqui também. Nesse estante eu abri. Olha só o estado que tá aqui. É a primeira vez que eu tô tirando aqui. Nós vamos ver junto aqui. Olha só. Olha só o tanto de bagulho aqui, galera. Ó. Isso aqui é o resto do estator. É por isso que é importante a peneira do... Do filtro do óleo, galera. Porque essa peneirazinha aqui evita desses... Esses pedaços de ferro, de plástico, subir pra cima do motor e entupir os canais de óleo e a moto não lubrificar. Certo? Então o que acontece é que... O cliente vai gastar um pouquinho a mais, né? Porque até então eu pensei que ia ser só a parte de força. Que é pistão, seguimento, camisa. Mas agora ele vai gastar bem mais. Vamos ter que colocar esse estator novo. Esse colar de partida provavelmente vai ser obrigado a trocar. Mas eu vou ter que abrir aqui. Vou ter que abrir pra dar uma analisada aqui. E eu vou... Olhar também se esse magneto vai prestar. Mas é isso aí. Acredito que a moto vai ficar com uma analisada bem bacana. Ela tava com uma analisada muito feia. Era pra eu ter feito um vídeo, mas aí eu tava na correria grande. Certo? Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu vou postar esse vídeo logo. Depois eu vou postar pra vocês como foi que ficou o barulho da moto depois. Certo? Então galera, se você tá gostando do vídeo, deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. E valeu galera!